Eu converso com o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Henrique Mascarós, e com a conselheira Salomé Macedo. Eles vão falar sobre as leis municipais que criam o sistema de cultura em Arassatuba e que estão paradas na Prefeitura. Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Quando que esses anteprojetos foram entregues pelo Conselho à Prefeitura? Eles foram entregues em uma audiência que foi solicitada pelo próprio Conselho no dia 13 de julho. Então, desde 13 de julho, esses anteprojetos estão prontos e foram encaminhados ao município? Eles foram concluídos em junho, dentro do Conselho, e foi solicitada a audiência com o prefeito, que só foi marcada para dali duas semanas, no dia 13 de julho. Quando vocês fizeram a entrega dos anteprojetos. E o que prevê esses anteprojetos? Eles criam o sistema municipal de cultura em acordo com aquilo que o Ministério da Cultura fixou dentro das exigências para a inserção da cidade no sistema nacional de cultura. Vamos explicar na prática o que isso significa? O que significa participar desse sistema nacional de cultura? O Plano Nacional de Cultura prevê que cada município precisa estar regulamentado com algumas leis, com algumas normas, para poder participar desse plano. Porque ele não é um plano obrigatório. Mas, se você quiser implementar a cultura, você tem que ter uma série de regulamentações. Nós, do Conselho, nos adiantamos e já fizemos esses anteprojetos e encaminhamos há quase seis meses. Então, nós estaremos praticamente prontos para figurar dentro desse plano nacional de cultura, figurando já como uma das primeiras cidades, um dos primeiros municípios. Brasileiros? Sim, brasileiros. Então, vocês foram pioneiros aí, se adiantaram, já prepararam os anteprojetos. Vamos falar, são três anteprojetos, né? O que diz respeito de cada um? Olha, um é o que implanta o sistema no município, prevendo como ele vai funcionar. Juntando Secretaria de Cultura e Conselho Municipal. Bom, o outro anteprojeto, ele cria o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, cujo o dinheiro que existir no fundo só pode ser destinado ao financiamento de projetos culturais. E de onde vêm os recursos para esse fundo? Esse fundo, ele vai compilar, digamos assim, ele vai receber dinheiro vindo do governo federal, do governo estadual, do próprio governo municipal, da iniciativa privada, ou seja, do empresariado que quiser contribuir e de pessoas físicas que quiserem contribuir. E quem é o responsável pela administração do fundo, Salomé? É uma administração que nós chamamos de tripartite. Por envolver dinheiro público, o fundo tem a participação na sua administração da Secretaria de Fazenda do município, da Secretaria de Cultura e do Conselho de Políticas Culturais, representando a sociedade civil. Vamos falar mais um pouquinho sobre o fundo antes de entrar na terceira lei. Você já falou na primeira, que cria o sistema municipal, na segunda, que cria o fundo municipal. Você acredita que os recursos deste fundo resolveriam o problema do orçamento? Porque o orçamento, a gente sabe que hoje o orçamento da cultura previsto é de 2 milhões e 59 mil reais, abaixo do que foi este ano e muito aquém dos 2% que vocês pleitearam, dos 2% do orçamento municipal. Então, você acha que esse fundo ajudaria a resolver o problema da falta de recursos para a cultura? É importante dizer o seguinte, esse fundo é o local onde vai todo o recurso que não é esse do orçamento da Secretaria. É um recurso que vem, como ela diz, de todas as outras iniciativas privadas, vem do recurso federal, etc. E não se mistura com o orçamento que vai para a Secretaria. Então, o orçamento da Secretaria é um e o fundo municipal é outro. Mas ele poderia ajudar, por exemplo, a implementar a política cultural na cidade. A finalidade do fundo é essa. É ampliar o leque de financiamento a projetos culturais. E projeto cultural não é só um show ou um disco. Projeto cultural é o que foi desenvolvido no Sem Fica esse ano, com a oficina de loteria, com as crianças aprendendo a fazer violinos. E violinos com uma sonoridade absurda. Que o seu zago e o filho dele foram apresentar os violinos produzidos durante esse ano. E é uma coisa fantástica a sonoridade. A partir da construção do violino, a continuidade do projeto cultural seria que os alunos aprendessem a tocar violino. E também que abrissem novas vagas para que outras crianças aprendessem a fabricar instrumentos. Exatamente. O recurso destinado hoje para a Secretaria não é suficiente nem para começar. Nem se o recurso fosse maior. Esse orçamento é muito pequeno para qualquer tipo de implementação a longo prazo de cultura. Então o fundo é o que vai vir dando esse respaldo para outros projetos, para ampliações. Porque mesmo 2, 3 ou 4 milhões ainda é insuficiente. Agora e a terceira lei? O que ela prevê? É a lei de incentivo através do qual a pessoa física ou a pessoa jurídica que tenha débitos de tributos municipais e atendendo a orientação do próprio Ministério da Cultura, fixou-se o ISSQN e o IPTU, ela possa investir em projetos culturais e deduzir uma parte desse investimento da dívida para com o município. Qual é a grande vantagem? Toda empresa que associa seu nome a projetos culturais, ela sabe que ela está tendo um investimento social, que é uma exigência do consumidor. E com isso facilita a elaboração e implantação de novos projetos. E para a empresa, falando especificamente das pessoas jurídicas, é um facilitador da correção da situação que ele vive hoje de devedor. Qual é a vantagem para a Prefeitura? Embora ela abra mão de uma parcela do total da dívida, ela consegue agilizar o recebimento de dívidas. Tá certo então. Eu agradeço a participação de vocês aqui no Cidade Aberta. Vamos torcer para que essas leis sejam aprovadas o mais rápido possível e que possam beneficiar a população. Afinal de contas, a intenção é exatamente essa, né? Beneficiar a população, levar cultura e informação à população. É uma questão de cidadania, porque cultura hoje é prevenção à saúde, é geração de emprego e renda. E é também educação, né? Educação e cidadania. Tá certo. Muito obrigada a vocês. Tenham um ótimo dia. Obrigado.